Vamos agora até o Moby Dick, onde o Bruno Kemp e o Leonel Fernandes comemoraram seu aniversário. Foi na terça flúor, uma terça eletrônica. Muito legal, é o som do momento. Vamos ver como é que foi essa festa. Oi, João. A gente está aqui, eu e o Bruno Kemp, comemorando o nosso aniversário no Moby Dick, tomando emprestado o seu microfone no seu programa para falar da nossa festa e apresentar alguns amigos nossos que estão aqui hoje. Eu faço o ano dia 16 e o Bruno faz dia 18. E no Intermezzo a gente está com a nossa festa. Celebrando um pouco e tendo como esse convidado super especial, o João Bernardo, aqui, mostrando e curtindo com a gente, podendo mostrar um pedaço para a galera aí agora de casa o que está sendo essa festa, que está sendo super importante para a gente como amizade. É isso aí. Vamos aí, vamos ver a festa. Bom, estamos aqui com a Sandra Santos agora, que vai estar abrindo uma exposição. Então, o Leonel vai falar um pouquinho. Sandra, fala para a gente um pouquinho da tua exposição, o que você está fazendo agora na Pinacoteca, dia 8 de agosto. Isso, dia 8 de agosto, às 20 horas, na Pinacoteca Benedito Calixto. É um trabalho que eu fiz em janeiro, no litoral nordestino, e sobre elementais da natureza. São texturas, texturas de pedra, água, areia. E aí, gostaria que o Santista pudesse chegar até a Pinacoteca para observar o trabalho. Que bom, é isso aí. A gente está aqui na nossa festa, recebendo nossos amigos queridos, e a gente quer mais prestigiar o pessoal. Então, dia 8 de agosto, na Pinacoteca aqui em Santos, nossa querida Sandra Santos expondo suas fotografias. Não, e o lance... Não, um beijo, JB, para você. É, que está dando essa liberdade para a gente tomar o microfone dele e poder entrevistar as pessoas, os nossos convidados. Valeu, JB. Bom, vamos seguir a nossa festa, né? Vamos seguir e vamos chamar uma outra pessoa aqui. Bom, dando sequência aqui aos nossos convidados ilustres, temos Carla Priscila, por favor, comemorando com a gente, e continuando com aquele belíssimo Salão Romance, por favor, com todas as novidades. Vamos, Leonel. Oi? Bom, super parabéns. Obrigado. Fico muito feliz de estar aqui comemorando o João Bernardo aqui com a gente, liberando o microfone. Carlinha, fala um pouco para a gente do romance, que o romance estourou. De repente, todo mundo sabe o que é aquele castelo no Canal 3. Fala para a gente. Oswaldinho com a gente aqui, Oswaldo Pires, irmão da Carla, que é um cara talentosíssimo, que está em São Paulo. Fazendo umas coisas maravilhosas, produções lindas. Vamos lá, Carla, primeiro, fala um pouco para a gente do romance. Bom, na verdade, eu sou ele e ele sou eu. Vamos falar quase que juntos agora. Um beijinho para o JB. E oswaldinho, fala um pouco para a gente lá de São Paulo, como é que está a história toda de produções, de festas e de revistas e de desfiles e tudo isso. Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen é difícil de falar, né? Não dá para falar dela, porque todo mundo já sabe o que falar dela. Agora, as coleções foram lançadas e agora o mercado da moda está injecionado de novo. Estamos aí com uma força para fazer todos os catálogos. Os 80 continuam? Ah, 80, 90, mil. Já foi, né? Nada de tanta diferença. Não, agora não existe mais referência. As coisas acontecem naturalmente. O estilo da pessoa é aquilo que ela tem. E o que é usado é aquilo que você se propõe a usar. Então, cada um tem o seu estilo e é isso que a gente está fazendo. A Carla no romance aqui e eu lá fazendo para o Brasil e ela fazendo aqui para vocês. E celebrando sempre, por favor. Celebrando com vocês, gostosos. É isso aí, galera. Obrigado. Eles que iam entrevistar, mas sou eu que me entrevistar agora. Eu estou aqui com o Bruno Kemp, com o Leonel Fernandes, meus grandes amigos, para me falar o que eles estão achando da própria festa de aniversário. E aí, Leonel? Não, eu estou felicíssimo com a minha festa, porque há muito tempo eu não comemorava meu aniversário com tantos amigos. E é assim, é babação de ovo falar de todo mundo, mas eu estou muito feliz, estou muito contente. A casa abriu esse espaço para a gente e foi muito importante. A gente está muito contente. Obrigado por todos que estão aqui com a gente. Obrigado, João, por estar presente também aqui com a gente. Muito legal. Agora eu vou saber de você, meu amigo, do meu Kemp. Parabéns. Valeu, valeu. Estou adorando comemorar, principalmente desde o momento da concepção do convite, que foi um presente de Bruno Basso, assim como a arte do certificado de quem esteve na festa. que já vem numa conversa nossa e numa puta celebração, que é a graça. Bom, parabéns para todos. E assim, eu vou me divertir também, porque a festa está ótima. Valeu. Olá, bom, estamos aqui agora com a Alessandra Furquim, amiga nossa, a Rosta-se, que deu esse grande presente para a gente, né, Leonel? Apresentando e trazendo os nossos convidados, amigos dela também, aqui para dentro, para esse nosso grande lounge aqui. Bom, Alessandra, fala um pouquinho para a gente desse teu momento, dessa tua... um pouquinho de você. Para mim é um prazer estar aqui, claro, aniversário dos meus dois amigos, Bruno e Kemp, Leonel Fernandes. E foi ótimo, né? Para mim, eu me sinto lisonjeada de estar como rosteiro da festa. E a gente está aí curtindo o som de Alex S, entendeu? Que é muito bom. Felicidade para os meus amigos. Por favor. Eu só queria completar que é um prazer ter uma amiga tão querida recepcionando nossos convidados aqui na festa. É um prazer. E o nosso Ricardo, querido aqui, namorado da nossa querida Alessandra, na nossa festa, também prestigiando a gente. Enfim, obrigado por terem vindo. Tudo bem, Ricardão? Tudo bem, um abraço a todos. Obrigado, obrigado, um abraço. João, eu estou aqui com quatro colegas meus aqui de Santos, muito queridos, a Cíntia, a Dani, o Marcelo e a Marlize. Os quatro estão participando esse ano da Casa Natal, que é um evento que todo mundo já conhece, de decoração e arquitetura aqui de Santos e paisagismo. Então, eu vou perguntar para eles, vou pedir uma palhinha, mais ou menos, do que eles estão fazendo esse ano, num casarão maravilhoso, no centro da cidade, a Casaria Azulejada. Cíntia e Dani, que são sócias, como é que é a história de vocês lá dentro? Bom, a nossa intenção esse ano, dentro da proposta, que é super diferente, uma casa super bonita, na verdade, da infantaria, seria aproveitar, juntar o que é novo com o antigo, nós vamos trabalhar com o living room e tentar mostrar o nosso trabalho esse ano. É o nosso segundo ano aqui em Santos, trabalhando e eu espero que vocês gostem. Que bom! Mas qual é o ambiente que vocês estão pegando? É o living room. Um living room, é isso aí, galera. Nosso Marcelo, querido, está fazendo o hall de elevadores, uma proposta ousada. Marcelo, dá uma palhinha para a gente. É, esse ano eu peguei um espaço, puxei no lado comercial, vou investir nisso e venho com tudo prata. Ano passado o preto fez sucesso, esse ano eu trago tudo prata. Então, meu companheiro, vai dar. Todo mundo que esteve na Casa Natal no passado se surpreendeu com o quarto do casal que o Marcelo fez, né, Marcelo? Foi muito bom. Que bom, que bom. Marlise, querida, está com um hotel, né? Um dormitório de hotel. Fala para a gente como é que é essa história. Eu fico com a proposta de hotel, mas eu estou fazendo dentro da proposta da cidade. Quer dizer, eu trouxe uma proposta de pousada, bem típica aqui do local, bem descontraída, bem gostosa, para o povo que vem a Santos poder curtir, não só a parte comercial, mas também curtir a cidade. Então, todo um trabalho voltado para isso, para a cidade, para o comportamento da cidade. Que ótimo, gente. Eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente aqui em Santos tem gente muito competente e certamente esse ano a Casa Natal ela vai mostrar essa competência dos profissionais de Santos que estão aqui mostrando o que vieram. É isso aí. Obrigado por terem vindo na nossa festa. Opa, então, aqui encontrando mais três beldades, Cristina Schneider, Mônica e Márcia Amazonas que estão aqui celebrando com a gente o nosso aniversário. Bom, João, valeu muito essa presença aqui. Só com essas gatas e a galera linda. Só dá para ser muito feliz realmente entrar nesse próximo ano aí de aniversário bem, né, Leonel? É isso aí. João, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado aos nossos convidados queridos que vieram aqui. Enfim, obrigado por tudo. Um abraço e boa noite para todos. Essa foi a edição de hoje do programa JV. Obrigado pela sua audiência e até semana que vem. JV. 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 JV.